Aqui no município de Alto Garças começou a circular na noite de ontem imagens de um adolescente recebendo atendimento médico aqui no nosso município e de acordo com estas mensagens enviadas através do aplicativo de mensagens famoso no nosso país o adolescente estaria em cárcere privado onde o seu próprio pai estaria mantendo este adolescente de 15 anos de idade em cárcere porém, nossa equipe de reportagem veio apurar as informações aqui no Conselho Tutelar e o que foi passado à nossa equipe é de que o adolescente não estaria em cárcere privado na verdade o adolescente que você acompanha a imagem aí no seu televisor claro, com o rosto borrado devido ser menor de idade ele estava passando por uma situação de vulnerabilidade segundo o que foi passado à nossa equipe de reportagem este adolescente já está sob a tutela do Conselho Tutelar e deve passar por exames para saber o que realmente aconteceu onde o adolescente aparentemente, como você vê na imagem do seu televisor está aí bem magro o que estaria acontecendo com esse adolescente para que ele ficasse nesse estado porém, importante destacar que não foi registrado como cárcere privado as investigações seguem em andamento relacionado a esta história que está circulando em grupos de mensagens aqui no nosso município porém, a gente deixa o alerta para a população de Alto Garças sobre o compartilhamento de quaisquer tipo de notícia que verem mensagens de aplicativo o adolescente, até as primeiras informações não estaria em cárcere privado o Conselho Tutelar está acompanhando esta história nossa equipe de reportagem também seguiremos acompanhando e traremos mais informações ao decorrer da nossa programação com imagens de Patrick Marlon Luiz Otávio Borges para o Grupo Mato Grossense de Comunicação o Conselho Tutelar está acompanhando